A cidade de Alimento São Né também considera que o Parlamento Nacional, a comissão organizadora, a discriminação da licença de Siara. Ele viu que o parlamento também se houve em que o município dele, mas a comissão organizadora convide que o convidou. Ele fez uma licença do município e fez a representação desse município. Quando a parte considera que o parlamento não considera uma licença em que ele se houve em que o município. O município dele prefere um consenso entre políticos e o Parlamento Nacional, mas o governo dele é o de uma vingança política. O município dele é o de uma vingança política, mas o governo dele é o de uma vingança política. O município dele é o de uma vingança política, mas o governo dele é o de uma vingança política. O município dele é o de uma vingança política, mas o governo dele é o de uma vingança política, mas o governo dele é o de uma vingança política. O município deles é o de uma vingança Além de não entrar em Lianain, Hiraque Nabeira apresenta parte de Lora Sai, Lora Mono, Lora Eclaren, durante a cerimônia da turma de Fomne, desconfia o desentendimento da equipa do Parlamento Nacional. Antes de fazer mal, também desconfia a sua discriminação para apoio ao São Transporte Nhan, para Lianain Sira. Lianain ainda não é queira a sua identidade, mas não é queira a sua discriminação, mas que o Parlamento promete a sua, mas também não é queira a sua. Entretanto, o Mesa-Presidente do Parlamento Nacional, Nabeira Folha, em quase dólar americano, Rirunhat Lione, Ratorona e Aloronhat Fula, em setembro, não é? Relaciona a informação no Lamento São Hiraque-Nehoto, Gemententa, que confirma a Secretaria-Geral do Parlamento Nacional, Sede Elisa dos Santos, ou o Presidente do Parlamento Nacional, Anicete Guterres Lopes, Maibela e Rafatien. Mas, quem não é? Antes, o Coordenador-Secretário-Estado, Arte e Cultura, Eusenio Sarmento, informa o Nacatac. Confira, Lianain, representante da Rússia-Leste, Central-Oeste, também o orçamento é suficiente. Maibela e informação no IBGE-MEN, acesso para a cerimônia à turmês da presidência de Parlamento Nacional, Gasta Ossan, Quase Ramutuk, dolar americano, Rirungru Anululiu, Fátima Pereira, Elugayo, GEMEN. Obrigado. 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 Obrigado.